Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um plus slime super legal, então vamos começar. Eu vou fazer o meu azul, na verdade eu quero vender. Eu acabei de fazer azul com bolinha depois, também quero vender, então vamos começar. Primeiro você coloca cola, brinca, né, estou usando a tuta, que é a melhor cola, para fazer o slime. Ah, então agora eu coloco espuma de barbear, esse vídeo vai ser bem rápido mesmo, né. Quando é a sua, o slime, eu coloco uma quantidade maior de barbear, agora eu coloco um slime focado em outro tipo, por exemplo, o esse, o crunch. Aí eu coloco menos espuma de barbear, agora eu coloco aqui outro, eu coloco mais. E ela aqui é a receita que eu uso para vender, tá bom? Então, aqui um, um pouquinho. Só quem me acompanha aqui no meu canal do vídeo sabe, a receita que eu faço para vender, né, que no caso são vocês, meus amigos, meus amigos. E aí, eu vou fazer um pouco de pipoca, mas eu não vou usar esse potinho brininho, né. Eu vou até tirar essa de vocês pipoca, sair de pipoca corno, e vou fazer uma mininha mexidinha, hidratante agora, vou levar meu cabelo, hidratante, e vai colocar um pouquinho de pora. Só uma gotinha, tá? Eu gosto de fazer um pouco de aqui, já coloco uma gotinha, hidratante, e vou, eu já me dando a parte. Vai colocando sempre um pouquinho de gotinha, uma gotinha. Aí se eu não vou, vou, vou colocar um pouquinho de pora, que eu vou fazer um pouquinho de pora, mas não vou aguentar. Gente, eu sempre vou demorar de fazer gotinha em gotinha, mas se for pra vender, eu tenho que fazer com muito cuidado. Muito, 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 muito cuidado. Como que prepara o board? Ah sim, no próximo vídeo eu vou fazer o texto da minha marca de cola, e eu vou fazer o texto da minha marca de cola, e eu vou fazer o texto da minha marca de cola, e eu vou fazer o texto da minha marca de cola, e eu vou fazer o texto da minha marca de cola na descrição. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Vou colocar a bólica daqui a pouco, viu, que deixa o teu slime maravilhoso. Vou colocar a bólica daqui a pouco. 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 Vou colocar a bólica aqui a pouco. Ok.